Música 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 Amém. 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 Eu gostei de sentir, é uma ansiedade De outra sozinha, os olhos do Senhor Não acredite, venha me voar Na minha sexta, sei lá Uma vez que está onde eu falo Tu és, venha me arrepender A fonte da vida que eu te encontro Escutou de Deus, venha me arrepender Sai para o teu é Tu és, venha me arrepender A fonte da vida que eu te encontro Escutou de Deus, venha me arrepender Sai para o teu é Tu és, venha me arrepender A fonte da vida que eu te encontro